Por aí, com pena. Dropei em cima de ti. Não, não. Alguém pegou, véi. Comigo não tá, não, véi. Caralho, o que que... Bote três, pai, livre pela, deixa eu ver. Puxou a mãe. Tô até vendo, não. Esse livro que eu tenho aqui na edição. Oi, sobrinho. Oi, sobrinho. Oi, sobrinho. Você não consegue o livro, não, né? Você não consegue o livro, não, né? Na sua mente criativa, você não consegue, né? Na mente criativa, mano. É, se você escrever outro livro, de repente... Pô, mas ficou muito mais bonito o castelo assim, ó. Me dá 40 minutos, mas eu tenho nove, cinco! É, realmente ele puxou a mãe. Aí o problema não é meu. Tá aprendendo legal, hein? Mano, como da hora seria se minha teoria tiver errada e não acontecer nada na minha noite? Seria muito da hora se não acontecesse nada. Eu ficava mais feliz. Mano, caralho. Não, mas tá de noite, pô. Faz sentido, não é possível que vai ficar de noite. Eu quero ver a luz do dia, pô. Se você morrer, a gente pode ficar com a sua casa? Boa sorte em achar. Caralho, sua casa escondida, é? Eita, pô. Não, não tenho. Mano, tá ali, o Slanderman em cima da árvore. Tá ali, o Slanderman em cima da árvore. Ali, 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 o Slanderman. Oxi! Nossa, sumiu. Oxi! Caralho, o Slanderman é mediterno ainda. Mano, eles tão brincando com a gente, mano. Eu nem vi, mano. Eu vou mentir pra vocês. Mano, vai ali. Pode vir o bicho mais forte que ele vai enfrentar, viu? É, porra. Não tá vendo ninguém, não. Vai, vai, vai. Que, que, que é tipo... E aí, lá, lá. Ei. O que é isso, mano? Ouviram isso? Ai, apareceu de novo, ele apareceu de novo, ele apareceu de novo. Eu vou falar outra vez, 100%. Mano, eu não vi nada. Aí, aí, ó. Não tô ouvindo? O que, mano? Ele tá rindo. Não, ele riu e parou, ele riu e parou. Ih, Paulo, aqui, agora eu não vi. Vem aqui. Aonde, aonde? Ali, 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 ó. Ali, ali, ó. Aqui, aqui, ó. Mano, já era. Legal que eu tinha vindo pra cá falando que eu tinha visto ele, mas era fake e ele acabou aparecendo mesmo. Gente, que tipo de arma que tu tem aí pra enfrentar ele, mano? Eu só posso usar, ó. É pra usar essa arma aqui. Deixa eu ver. Sumiu de novo. Por quê? Você viu? Inglatou a quarta parte. Não vi. Olha a cobra! Não, essa é outra parte comemorativa, né, mano? Mano, cadê a... O que é isso, gente? Que porra é essa? Vocês viram? Aonde, aonde, aonde? Mano, não, não. Era o Slayder. Aí, ó. Ele tá falando com a gente. É que os bichos estão falando mais alto que eles. Que susto, cara. Mano, eu sou muito filho da puta, né, velho? Ninguém precisa saber, velho. Oi! Tá aqui, tá aqui, matou, matou. Oi, sou o Slayder. O que vocês bateram nele? Falou, não fez nada. Gente, que porra... Ô, Gabi. O quê? Coloca essa espada aí. Tá mal? Coloca aí. Tá vendo os símbolos que estão aparecendo? Na ponta da espada? Na ponta da espada e ao seu redor. Os símbolos brancos que estão aparecendo agora. São aquelas runas que... São aquelas... As mesmas runas daquela pedra que a gente fez ontem, tá ligado? Será que isso aí vai dar alguma resposta? De algum lugar? Não pode ser que seja um encantamento da... É porque, tipo assim, ela tem um... Ela tem aqui um poder único de pedra aqui, mano, tá ligado? Uma parada assim. Aí, provavelmente, um encantamento é isso, tá ligado? Por isso que você consegue ver, tipo, uns símbolos de runa mesmo. Ah. É que a gente ia ter que descobrir a correnada por aqui. Porra! Eu tenho certeza que aqui não vai acontecer nada, mano. Não tenho tanta certeza. Mas tem que ser... Mano, eu tô radioativo, mano. O Slayder aqui encostar em mim, ele tá lascado demais, tá maluco? Que isso, gente? Tá com fome? Que isso? Miséria, miséria, miséria. Mano, ele já fez um castelo, pô. Eu vou matar! Tô radioativo, mano. Vixi! Verdade, né? O quê? Tem que parar de ficar de... Você acha que é por causa de... Eu com fome. É, brinca. Que isso que eu tenho na mão? Que isso? Que isso? Que isso? Oxi! Saiu escudo, saiu escudo. Acabou, trouxe um ímã. E aí, galera, esse bebê é água fácil. Alô, alô, alô. Essa radioatividade. Ele pode estar com alguma coisa não ser inventada, hein? Eu! Falou comigo. Falou, Matt. Vocês ouviram? Não tem nada não, mano. Eu ouvi, mas tá... Fale pra fora, ô entidade. Fale pra fora. Eu também ouvi, eu também ouvi. Fale português. Pera, ele falou alguma coisa rápido. Deixa eu... Fala pra dentro do cabo. Em direção à galeria. Em direção à galeria. Em direção à galeria. Galeria? Que isso? Mas é o Boninho? Então, né? Que isso? Cara, eu sou muito filho da puta, mano. Fui eu, galera. Já sabia. Pô, mano. Tá brincando, né? E agora? A gente vai ficar lá? Mano, deixa eu buscar ele. Deixa eu buscar ele, mano. Como é? Fui eu, cara. Fui eu, mano. Como é que você caiu nisso? Ô, mano. Eu sou tão ingênuo. Eu sou tão pequenininho. Tão fraquinho. Vai tomar no cu, mano. Você fez na meia-noite certinho. Vai se fuder, mano. Vou voltar pra lá, vou voltar pra lá, mano. Eu tenho que vir andando. Caralho, mano. Eu achei que vocês iam se ligar, mano. Caralho, velho. Cara, o pior é que ficou muito bom, velho. Puta que o pariu, velho. Cara, o plot é que eu faço parte disso tudo e eu vou matar todo mundo. Ninguém precisa saber. Ai, cara. Mano, ele foi rapidão. Ele já foi... Caralho, mano. Mano, pior que é o treinamento, pô. Não, não tem coragem. Não, pior que vai dar sexta-feira 13, galera. Não. Fortaleza? Fica. Fortaleza. Ficou. Fortaleza dá, né? Não é possível. Dá pra ver, dá pra ver. É complicado esse tempo aí, né? Que hora, mano. Acho que... Na moral, eu não confio mais em ninguém nessa porra. Você não tá ligado, mano. Coloquei trilha sonora. Coloquei... Eu já falei, caralho, o dono da fábrica falando comigo. É, galera. Valeuzão, eu vou dormir, tá? Falou, valeu. É. Calma aí. No momento agora, não são meia-noite agora, sexta-feira 13? Da hora que vai acontecer, velho. Não, é um minuto. Um minuto, já tá atrasado, gente. É, deve ter acontecido. Tá. Caralho, não acredito, velho. Mano, seria muito da hora se só tocasse... Então, mas é por causa disso, ô TH. Perderam a chance? Tipo, não tá ficando de dia e tem que descobrir o porquê, mano. É, onde que é que vai rolar essa parada aí, ô Matt? Não tem como saber. É, ele fez um castelo, mano. Olha isso, mano. Não. Acho que era meia-noite. Missão... Eu precisava do livro, sabe, Sobrinho? Eu precisava do livro. Só que eu vou, hein. Hoje é Sex 13, mano. Que doideira, verdade. Sex 13, mano. Precisa? Tu sabe de alguma coisa, né? É, você sabe de alguma coisa, pirra. Ó, tá ficando de dia, mano. Já tá ficando de dia. Não tá, não. Ah, sim, ó. Ó, não tá. Tá, não, tá, não. Ué, apareceu os bichos. Aquele, aquele Ender meio lá louco. Eu acho que... Não, isso eu acho que ele tá... Mano, isso aí eu acho que era só brincadeirinha de valigma, mano. Opa. Opa. Hum. Ó, pegou fogo ali na floresta. Ou já tava? Já tava, já tava. Ô, o Henrique pôde acreditar que não vai acontecer nada. O que que rolou ali que estourou tudo? Você sabe? Não, a gente não sabe, mano. Foi de nada. Mano, não sabe, tá ligado? Caralho, que loucura, mano. Só tinha a galera que morava ali. Muito estranho. Mano, se morava... É, se morava... É uma péssima notícia. É uma péssima notícia. Eu espero que ninguém... Aquele abraço, então, né? Mano, se eu tivesse com a sirene aqui, eu botava. Galera, pra que que eu tô radioso? Eu não paro de ficar radioso, mano. Tem alguma coisa que não sei o nosso amostilinho, nosso inventário. É, não pode estar no inventário. Puta! Jogaram barril de resíduo em mim, mano. Eu não paro nem a parra, mano. Essa galera, mano. Nossa. O Gabi tá agora também. Ei, ei, ei. É batatinha quente? Ah, não. Olha, depois dele que eu não sei o que aconteceu alguma coisa. Então, não era pra ser agora isso? Será que eu não tenho que voltar naquele lugar lá? Eu queria muito meu livro de novo, sabe, 61? Seu irresponsável. Eu dropei no... Então, eu não peguei. Ninguém pegou, alguém tem que ter pego o livro aqui, mano. Mano, eu acho que foi pro inventário do sobrinho. Só que aí a mente dele é muito criativa e se perde toda lá. Hum, tem isso, chat? Quando o cara tá criativo, faz isso. É porque eu não sei o nosso criativo, né? Então... Nossa, viajei. Viajei. Nossa, brisou muito forte agora, velho. Mano, eu me recuso a acreditar que não vai ter nada, velho. Mas já tô atrasado, gente. Opa, até já tô atrasado, sabe o quê? Então, mas não tá ficando de dia, pô. Tem que ter alguma coisa. Se esse demônio não é nada, é pontual, hein? Ai! Mano, deixa eu ver. Mano, eu vou ver algum outro livro. Deixa eu ver. E aí? Obrigado, Kainão, pelos dois subs. 140 dias, mas aqui custa, né, mano? Então, não tem que voltar pra aquele lugar, será, não? Mano, a gente pode... A gente tá 800 metros de lá. Ela falou como se fosse longe de pão, caralho. Mano, tem de um pau na cabeça, tem de uma cabeça no pau. O matelo, o matelinho. Toma, 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 toma. Galera, meu Uber já chegou, então, tá? Vai lá, então. Vai lá, então. É, já tá aqui. É, eu vou chamar um Uber, mas acho que o Jair tá aí embaixo também, não. É, eu nem ia agora, mas é que tá... Esse Uber fica caro, tá ligado? Daí... Meu medo é meu Uber chegar, se eu não estiver sozinho. Esse que é meu medo. Mano, mas ficou aparecendo um monte... É, alguém vai mais pra lá, que aí eu boto parada aqui. Você não acha que não tem como, não? Mano, eu não acredito que você tá se contentando com essa noite, mesmo. Não, eu não tô me contentando também, não, velho. Eu tô esperando aqui acontecer alguma coisa, velho. Eu já tô meio no culto, mano. E a noite não acaba também, né? Exatamente, pô. Não, exatamente. Mano, e a culpa é sua, Matinho. Não fica de dia por culpa sua, tá ligado, né? Vou lembrar o copo psicológico. Não fica de dia... Mano, você quer culpa minha, velho. Então, mano, tem que resolver isso. A coordenada... O medo em outubro será real. É, tem que ficar até outubro aqui, rapaziada, é isso. Que isso, gente? Agora é a hora de lançar os fogos, mano. É verdade. Mas aí, não tem nem como ter lobisomem na Forra da Lua. Não tá nem cheia. É verdade. Ei, para. Ei, ei. Mas a gente tem lobisomem, mano. Cadê o Ghastly, mano? Falando valigma, valigma, valigma. Vamos dar ruim. Ligue-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Eita. What? Que susto. What? Ué? Ele usou a pedra. Acho que o bebê dele chegou. O bebê dele chegou, pô. Mas você ainda dá tchau? Ele mandou mensagem aqui no WhatsApp, falando que o bebê dele chegou. Nada até agora? Tá vendo o celular. O celular não tem nada. E o Pix? E a noite e sete. E aí, gente? Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Queria muito livro Que eu perdi Valigma, valigma, valigma Mano, tem que acontecer, gente Não fica de dia, poxa Quem quer dividir o Uber, mano? Tá meio caro aqui, cara, já deu a hora Boa noite, é foda Deixa eu botar a parada Olha que é a hora Hoje o quê? Hoje é isso, hoje é isso Eu acho que é isso, então, rapaziada Hoje é isso, mano Eu acho que é isso Não tem mais nada pra fazer Não é possível, velho Não, mas, mano, caralho Será que a noite vai ficar assim até... Mano, não é possível, velho E por que ficou aparecendo os bichos aqui agora, então? Não faria sentido, pô Só pra brincar Eu acho que era pra brincar Não é possível, velho Não, não, tem que acontecer alguma coisa, mano Às vezes não tem, né, tá bem? Tá falando sério, filho? Você acha que é isso? Não acontecendo nada Já aconteceu tanta coisa Do nada explodiu um bagulho ali, né? Será, velho? Explodiu ali Será, filho, que é só isso? Não é possível Eu não tô acreditando que é só isso Eu não me contente com essa noite, não Não, também não Eu quero resolver isso aí, pô Tá maluco? Eu preciso que minha... Tá louco, mano? Meus bichinhos têm que ir trabalhar lá, pô Se ficar de noite vai atrapalhar minha produção, pô Cadê, pô? Pô, filha da puta Opa Vem, vem, caralho Vem, porra Toma isso à noite Vem Não, porra Tá bom, gente Vamos falar real Era isso mesmo Era uma sessão de terapia Vamos lá É, então Cada um fala um defeito do outro Oi, gente Como é seu nome? Eu sou o Matt E você tá aqui por quê, Matt? Porque eu fiquei esperando algo acontecer e não aconteceu E fui enganado pelos meus amigos Então você é viciado em lore É isso Pode falar, tá tudo bem Tudo bem, aqui é uma moda sem julgamento Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Quanto tempo você é viciado em lore? Cinco anos Cinco anos você é viciado em lore? Ah, entendi, entendi Bom Te apoia, não é isso? Te apoia Eles me apoiam Apoia, a gente apoia Interrompi a sessão de terapia Mas olha o ponto lá Aqui é uma sessão de terapia Olha o pôr do pelicano lá Passarinho Tamanduá voando lá em círculos Galera É, tá ficando de dia Eu não queria falar isso Mas tá ficando de dia, sabe? É verdade Incrível Ué Ah, não é possível Não, pera aí Ah, não, mano Eu vou explodir uma bomba no meio da cidade, velho Papo reto Não, não, não Tá de sacanagem, velho Isso aí é putaria Ô, seu filho da puta Guacha roubado do caralho Ô, filho da puta Galera, eu não tomei nada Eu cheguei agora, galera Nossa, mano Porra, eu esperava cair um raio Um explosão A gente tá aqui esperando a noite passar A noite não passava O Matt ia enfrentar alguma coisa E não enfrentou nada É outubro mesmo, rapaziada É outubro mesmo Boa, boa, boa Não é possível Ficou de dia, bicho, mano Pô, eu tomei um susto à toa, moleque Tava fazendo minha casa lá de boassa E veio casca de bala me assustar, velho Eu quase morri, moleque Mano, eu tomei um susto Pra alguma coisa que apareceu lá em casa também, velho É o casca de bala, provavelmente Casca de bala, mano Ele ficou falando Casca de bala, casca de bala Era um bagulho em cima que voava? Era, era isso É, então, era isso mesmo Tchau, mano Tchau, tchau Mano, eu to abismado Ô, iaia Tô louco, velho Eu preciso testar um negócio lá na casa Consegue ir lá agora? Bora Bom, galera, é isso aí, mano Vai lá, vai lá Deus abençoe a todos Muito bom É, galera, o bruga chegou aqui, tá? É, pô Vai lá, fica Temos juntos, viu? Vou cagar na sua porta Beleza, beleza Depois você me dá uns diamantes Bom, bom, Felipe Você tem o dom de ser inquieto E construir coisas... Ô, Matt, próximo rolê Eu vou... É... Só chamar, viu? Próximo eu te chamo, viu? Só chamar, só chamar Pode ter certeza que o outro vai ser irado igual esse, mano Só te chamar, mano Só te chamar Depois... Ó, depois manda no grupo lá com a conta, tá? Tá, demorou Beleza? Demorou, né? Valeu, valeu, valeu É nóis, mano Eu peguei alguma coisa aqui Não, não, tá na parte Tá na parte Finalmente o dia... Vai lá então, meu Vai lá então Ô, dia bonito, mano Chegou o dia Não, vamo lá Alô Pô, deixa eu ir cocer, Gabi Sua casa é pertinho da minha Como assim? Você não vai pra casa? Vou pra casa Ô, filha da... Deixa eu ir cocer Ô, desgraça Cadê? Bota um barco aí É, então Alguém tem um barquinho aí pra trocar? Eu tenho, eu tenho Eu acho que eu tenho Eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó Isso Só pra nós dividir o Uber Ah, tem mesmo? Aí, nice Então falou, rapaziada, viu? Próximo rolê aí, mano Vou mandar mensagem pra geral aí Esperar a companhia de todos, viu? Depois eu vou fazer o pico Brigadão, viu? Não, não precisa brigar não, pô Tá louco Que isso, qualquer coisa Tamo aí, viu, Gabi? Pô, é nóis, mano Tamo junto, véi Barulho macabro Isso aqui do Nether, né? Eu não me acostumo Quando eu sair disso aqui, véi É E aí, como é que tá sendo A paternidade aí? Ah, tá sendo Tudo legal, tá ligado? Eu não esperava ter um filho Tão maravilhoso assim Tão inteligente Ah, que bacana Tão trabalhador Tão esforçado Tá ligado? É um filho totalmente dedicado No compromisso Criança é bênção, né? É bênção É, uma bênção Uma bênção Isso aí é Isso aí, ó Legal Legal isso aí É, então Bacana Isso aí que ele disse É, filho Ele é, gente, pô Tem exatamente isso aí, né, mano É É, pô Escola, isso Escola Muitos estudos, né? Muitos estudos Muitos estudos Isso aí, pra Tá precisando estudar mesmo Porque às vezes o português dele é telebroso Fala inglês Espanhol Francês Alemão Mandarim Fala Fala, vai pra português Eita E isso Opa Ah, ele anda armado também Ah, tá Olha lá O inglês dele é Olha lá Olha lá O inglês dele é bom O inglês dele é Ó Que isso É, você vai vendo Você vai brincando com ele Você vai brincando Que isso É, é pra você ver É É É educado Bem educado Dá pra ver Que é bem educado Não é? Aê Aí, ó Olha lá, olha lá Educa Graças a Deus É uma bênção mesmo É uma bênção, pô Ele é super gente boa, pô Legal, legal Super tranquilo Pra você ver como é que é Mas É o que segue, né? Se duvidar Ele explode uma bomba Na tua casa lá Qualquer dia Não, nem tem casa ainda Deixa eu ter a casa Primeiro Ah, não tem casa ainda Já estão explodindo muito lá já Não pode Pode sim Ainda não pode Ainda não pode Ainda não pode Ainda não Nem tem a casa ainda Nem tem a casa ainda Não pode Pode explodir tudo, hein? Ó, ele tá chorando Agora ele ficou feliz Aí, ó Olha que bonitinho Pode explodir tudo Depois que estiver pronto Depois pode Pois é É Porque senão ele fica pistola Ele tem a Ele tem a skin pistola também Ele fica maluco, pô Ele fica irritado Pau quebra, tá ligado? Eita, não fica não Não, não vai ficar não Vai ficar não Ah, bom Você não viu isso? Eu vi, filho Eu vi Se não fosse você Esse Cristo não ia nem terminar Acho que se você deixar Ele parece um bracinho dinossauro, né? Bracinho dinossauro, hein? Pequenininho Pequenininho Olha lá Bracinho dinossauro Mas tá indo, né? Se não fosse você ali, né? A realidade é que ela fez Só a parte do Só fez o reto, né? Na hora de fazer o desenho Ela tá givando, né? Na hora de demanda Inteligência Construção maior Entendi A parte de fazer o bloco subir Aí foi complicado Aí faltou O tutorial que ela achou Deve ter um tutorial Lá da Ásia, né? Que os caras E aí não fez direito E aí você não entende Se perdeu tudo, né? Se perdeu tudo Os caras contando Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo esse barulho, mano? Tô, tô, tô É que é um barulho Meio tenebroso O que é isso? Ai, ai O que aconteceu com o Super Cristo Que tava antes, mano? Então Vai voltar O Super Cristo vai voltar E com capa, tá? Esse Super Cristo Vai voltar com capa Foda demais Você é louco, mano O filhão tá preparadíssimo Pra esse momento Não, não, não Não demanda isso aí, não Não consigo, não Não tenho essa expertise, não Eu não consigo botar uns blocos Diferentes, não Eu sou um animal Ah, entendeu? Pô, tô penando Mano, gente Eu vou precisar de um elevador Em breve Um elevadorzinho Pra subir e descer? Eu não faço ideia Como eu vou fazer um elevador, mano É com um enderpeel, pô Enderpeel, acho que Ah Ah, é verdade, né? Falaram isso aí também Na minha cabeça Isso aqui É que tem Tá vendo esse Esse negocinho na minha cabeça Aqui que tem Uhum Tô falando as coisas pra mim, mano Sei, sei, sei Então é enderpeel Funciona Isso aí é bom, pô O elevador é bom Enderpeel e lã Isso aí, falaram isso aí mesmo Falaram isso aí mesmo É pra elevar a dor Exato É, exatamente É pra elevar a dor Exato Exato Bom, eu vou terminar De fazer uma construção Louca também, né? Que é muito trabalho Sabe como é que é, né? A gente tem que manter aí, né? Sim, ô Trabalho não para, né? Trabalho não para Ainda mais que essa casa aqui Virou fonte da batata Da região, né? Que a galera passa aqui Ô, batata Batata aqui Meu amigo Você tem que ver, mano Se eu não tivesse feito Uma produção de batata aqui Ô, caralho Se eu tivesse feito Uma produção de batata aqui Metade da cidade Morrer de fome Caraca Eu não tô sabendo, não Agora vou matar Porra Tu tem que ver, bicho Aqui de 10, 10 minutos Aparece alguém Ô, batata Batata Incrível Puta que pariu, velho Incrível Perfeito, velho É isso, gente É Bom Vou ali, mano Valeu, valeu, 61 Tamo junto Viu, mano É nóis Tchau, tchau Tamo junto demais Tá, Gabi Vambora, mano É nóis Tchau, tchau Virão Tá funcionando, filho Olha o baú Nós somos muito criativos Calma aí Você é criativo Eu sou criativo Não Você é criativo Eu sou criativo Entendeu? Nós somos as duplas criativo Você é o crê E eu sou o cri Não é isso Minha abelha Minha abelha Calma Minha abelha Tá Agora Eu fiz mais um aqui embaixo Mas aí Como é que é aquele esquema Que você queria fazer De ligar os pau no outro ali Que você falou Eu fiz mais uma esteira aqui Eu fiz mais essa aqui Entendeu? Entendeu? Hum Tá Mas isso aí Isso aí é pra aumentar a velocidade da rodinha? Hum Não, mas Tá Mas você falou que não era pra ter essas rodas aqui Pra ficar mais bonito Vocês entenderam isso aqui, chat? Tipo assim Eu conecto as rodas grandes nisso E Tá Mas como que Assim Exemplifica isso aí pra mim Em visual Porque eu não entendi ainda Não, mas eu quero aprender, gente Eu não quero pedir pra ninguém fazer Eu quero aprender pra eu saber, pô Não, pô Mas tu vai fazer um aqui Não ligando ali, pô Entendeu? Entendeu? É isso que você não tá entendendo Eu quero aprender, chat Eu quero fazer, pô Que susto, mano Denis Denis, 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 Denis Estamos aqui embaixo Como é que desce aí? É que tem um bagulho aqui na frente Que a gente tá fazendo um esquema aqui, ó Aqui embaixo, aqui embaixo Oh, louco Ah, Denis, como funciona esses blocos aqui Que você me mostrou Como que eu faço pra alguém não atravessar ele? Você passa o negócio, pô O bagulhinho lá do Secret Ué, mas já passei, pô É que eu acho que tem como fazer alguém e não atravessar ele Ah, isso aí eu não sei Eu sei do de vidro Que é com vidro etéreo O vidro, tipo assim Você passa E os bichos não passam, no caso Então, eu tô tentando fazer um negócio Eu tava tentando usar isso daqui, ó Denis Que é esse bloco aqui, ó Que aí eu coloco uma lista com o nosso nome nele Só que não tá funcionando Não sei como é que funciona Então, eu fiz um tanto de alulist aqui Com nossos quatro nomes Só que Por exemplo, ó O Gabi tá conseguindo passar Eu não acho que era pra ele tá conseguindo passar Porque foi eu que coloquei E eu não dei alô pra ele Não sei como que isso funciona Será que se eu fizer uma deny list funciona? Mano, o negócio aqui tá ficando bonito, hein, mano Eu não consigo fazer uma deny list aqui Isso aqui era pra funcionar, velho? Como que eu tô pensando nisso aqui? Será que eu preciso colocar Essa quantidade de blocos que aparecem aqui Pra isso aqui funcionar? Não é possível, mano Não é possível que eu precise de 54 blocos desse 35 desse Gente, vai ficar na análise E essas esteiras aqui Vai lagar tudo, tá? Esse negócio laga pra caramba Não é possível que eu precisasse de todos esses blocos aqui Pra isso daqui funcionar, galera Ô, Denis, eu vou ficar lá em casa testando essas coisas Se você descobrir alguma coisa, eu estarei por lá, tá bom? Eu acho que entendi pra que que serve Banheiro? Pô, chat, vocês mijam quantas vezes por dia? Vamos dar o papo Todo mundo dá o papo Quantas vezes vocês vão no banheiro por dia? Ah, então, tipo, ninguém consegue colocar bloco dentro dessa área que eu colocar esse negócio Mas não tem nada a ver com atravessar aquele bloco transparente Não, eu mijo umas 5, 6 vezes por dia Mais, na real, 7, 6 vezes só em live 7, 8, talvez É uma média boa? Se tu colocar esse bloco na frente da porta, o bug da... não funciona Ah, porque o cara não consegue colocar a bicicleta no chão? Não tem que ter duas paredes ou... tá ligado? Mas os caras fazem com a cama também Porque conseguiram fazer com aquele... Aquele... Você viu lá o bagulho de arcânia? O bloco de arcânia que é uma magia? Pô, mas se isso daqui funciona é muito mais fácil, eu acho Ah, é que não dá pra colocar bloco aqui dentro Acho que é isso Então, mas isso aqui dá pra ver, pô Também é o bagulho, pô Como é que vai ser mais fácil? Por exemplo, eu não poderia fazer isso aqui Senão a galera ia ver que tem um laboratório aqui, tá ligado? Tá, eu acho que eu entendi Eu vou voltar lá e eu...